Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Eu sempre olho para a experiência de comprar algo no ebay como tu vês uma coisa na foto e aquilo que tu vais chegar a casa é algo totalmente diferente. Não corresponde nada à expectativa e à imagem que tu criaste. Portanto, eu nunca tive uma imagem muito positiva sobre comprar coisas no ebay, sobre os itens que existem no ebay, até há muito pouco tempo. Há umas semanas atrás eu estava a ver um vídeo de uma youtuber portuguesa, por acaso, onde ela estava a mostrar alguns brincos e colares e cenas assim. Tinha mandado vir do ebay e, pá, houve ali uns brincos em específico e em particular que me chamaram muito a atenção e foi por isso que eu fui efetivamente abrir o ebay. E porquê? Porque queria mandar vir aqueles brincos. E, pá, mas às tantas eu mandei vir aqueles brincos e comecei a pesquisar, então, brincos, colares, tipo, pulseiras, cenas assim e aquilo que me parecia efetivamente corresponder à realidade, e, pá, eu fui arriscando e fui comprando e fui mandando vir. E, neste momento, pessoal, eu estou completamente fã, fã, de mandar vir especialmente acessórios do ebay. Portanto, eu resolvi fazer este vídeo para partilhar convosco os achados que eu fiz no ebay, que eu acho que são achados, a sério, eu estou muito, eu estou muito orgulhosa da pontaria que eu tive e mandar vir cenas que, pá, efetivamente são exatamente iguais à foto e a qualidade, é pá, está lá, tipo, para o preço, está top, a sério, está muito fixe. Acho que podemos começar este haul do ebay com estes brincos que eu estou a utilizar neste momento. Estes brincos eu mandei vir de lá e há, tipo, são lindos de morrer. Uns brincos deste género, tipo, se encontrássemos numa mango ou numa zara, não nos custavam muito provavelmente menos de 15 euros e eles são super bonitos. E quando vocês tocam, tipo, a qualidade nem sequer vos parece, assim, aquela qualidade super barata, sabem? Parecem uns brincos completamente normais, quando vocês compraram numa mango ou na zara. Eu vou deixar o link direto para cada item que eu comprei aqui na caixa de descrição, pessoal, portanto, qualquer coisa que vocês tenham interesse está tudo aqui na caixa de descrição, ok? O segundo item que eu tenho para vos mostrar, eu também estou a utilizar neste momento, que é este colar aqui. É aqueles colares, tipo, que agora se usam imenso, que são, tipo, uma moeda, sabem? É super, 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 super giro. É assim, um detalhe, ele oxida muito facilmente, e pá, se vocês forem treinar com ele ou se esquecerem de triturar e forem para o banho, uma coisa assim, transpirarem muito com ele, vão começar a ver que efetivamente o dourado vai começar gradualmente a sair, mas, let's face it, se vocês comprarem qualquer colar ou, assim, alguma coisa deste género na primária, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vocês, de certeza, que já viram estes brincos na Mango, na Zara, estes brincos estão super na moda, toda a gente tem um par de brincos destes, mas eu sempre achei que, pá, 15 euros ou, já não me recordo muito bem do preço dos brincos, mas penso que rondava mais ou menos esse preço, 15 euros era way too much por estes brincos ou por qualquer par de brincos de verdade, pessoal. A maior parte dos brincos custa, pá, e 15 euros e eu acho que isso é demasiado, até porque nas minhas orelhas eu faço alergia muito facilmente à bijuteria. Tudo aquilo que não seja mesmo ouro ou aço ou mesmo prata, eu muito facilmente crio alergia. E eu tenho vários brincos da Mango que eu peguei 15 euros pelos brincos e eu faço alergia e não os consigo utilizar mais do que uma hora ou duas e quando os tiro tenho as orelhas tipo quase assadas. Portanto, não compensa, estão a ver, o preço para depois eu criar alergia. Ao vocês pegarem nos brincos, eles, tipo, até são, até têm um certo peso, sabem? Não são aquele material tipo super, super barato. Por acaso ainda não os utilizei, mas eu acho que eles são super, super, super gires e não parecem de todo super baratos, a sério. E até agora, by the way, até agora todos os brincos que eu já utilizei e que mandei vir do ebay eu ainda não fiz alergia a nenhum. Não significa que vocês, se tiverem esta mesma condição que eu, não façam, mas eu sou mesmo muito, muito sensível à bijuteria, faço alergia com muita facilidade nas orelhas e ainda não fiz alergia a nada pelo menos. Portanto, yeah, estes brincos são super gires. Outros brincos que também mandei vir são estes aqui. Eu acho que estes aqui são mais brincos de dia-a-dia, mais facilmente a pessoa usa num dia-a-dia. Assim, um conjunto mais básico mete estes brincos e fica, tipo, fica nice. Eles são muito fininhos, muito, muito levezinhos, muito confortáveis de usar. Vocês nem reparam que têm brincos, a sério. Eu já usei várias vezes durante o dia-a-dia. Eu sou mesmo muito, muito confortáveis de usar, pessoal. São extremamente leves, a sério. Vocês esquecem-se que têm brincos postos e são super gires, a sério. Um dos itens-chave que eu tenho para vos mostrar e foi o que despletou tudo isto in the first place, foi o que me fez entrar no ebay para ver estes brincos, para os mandar vir e foi graças a estes brincos que eu depois descobri as outras coisas todas. Mas foram estes brincos aqui. Aliás, acho que não há um único dia que eu não recebo a mensagem a perguntar onde é que eu comprei estes brincos? Onde é que vocês podem comprar estes brincos? Quando vocês olham, eles parecem mesmo tipo brincos de vidro e eles não são leves. Eles são pesadotes. Eu nunca os utilizei um dia inteiro, portanto não consigo dar um feedback a qual será a sensação de os utilizar um dia inteiro. Mas eu já os utilizei durante algumas horas e eu não senti, na verdade, um desconforto ou algum tipo de dor nas orelhas por os estar a utilizar. No entanto, eu não os utilizei o dia todo. Atenção, os meus brincos preferidos, que eu mandei vir de todos, acho que são estes. A sério, são mesmo os brincos. Dão um... Arrasam completamente com qualquer look. Eu não seria eu se não tivesse mandado vir nada relacionado com o espaço, tipo astronauta, que é astronauta. Obviamente eu procuro sempre alguma coisa que envolva estrelas, planetas, qualquer coisa relacionada com o espaço. E encontrei no ebay e fiquei super surpreendida porque eu mandei vir este colar. Este colar tem um astronauta que tipo tem um planeta ao lado do sol. É fofo demais. É muito, muito fofo. A sério, adoro de morte este colar. E eu não tinha expectativa absolutamente nenhuma. Ele parecia ok, mas não parecia tipo... Ah, que fixe! Mas ele é muito mais giro ao vivo. A sério, este colar é lindo de morrer. Eu acho a coisa mais fofa. Mandei vir estes brincos. Eu vou ter que mostrar ao perto porque vocês não vão conseguir ver. Mas basicamente, numa orelha vocês têm um planeta com umas estrelinhas. Depois, na outra orelha, vocês têm uma lua. E depois ainda têm um terceiro brinco que é assim, tipo em brilhante, uma estrelinha para colocarem tipo num terceiro furo, que neste caso eu não tenho, mas vocês tiverem. Já conseguem fazer pandan aqui com os brincos todos. Só não uso isto todos os dias porque eu acho que as pessoas vão achar que eu sou um bocado estranha se andar todos os dias com planetas e estrelas e astronautas pendurados em mim. Senão eu uso, obviamente, todos os dias. Mandei também vir este colar aqui que ele é super fininho, super simples, em dourado, tipo mesmo super fininho. E depois tem uma estrelinha e ele tem uma lua. Este aqui, embora eu goste dele, não é dos meus favoritos. Não sei porquê, não me perguntem mesmo porquê, porque eu até acho que ele que está... Eu acho que ele não está, lá está, eu acho que ele não está 100% igual à foto. Eu acho que ele está muito semelhante, mas quando nós vemos a foto parece que criamos uma expectativa em relação ao colar e depois não é 100% daquilo, é tipo 90% daquilo. Então, embora eu goste dele, ele não é dos meus itens super preferidos, sabem dos que eu mandei vir. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele é muito engraçado para usar assim no dia-a-dia, porque é muito simples, é muito fininho e depois tem a lua e tem a estrelinha. Mandei vir também estes brincos assim. Eu já os vi à venda, uma versão verde, uma cena assim, eu acho que foi na Parfois. Estes brincos, eu tenho que confessar que, embora eles efetivamente sejam giros e para efeitos de, pá, uma saída, uma cena assim, uma coisa, uma utilização se esporada e, como mesmo para tirar fotos, hoje, eles cumprem o seu efeito, eu acho que eles são a minha cena menos preferida, de tudo aquilo que eu mandei vir. Eu acho que os da foto eram mesmo muito mais giros do que estes. Não é questão de serem mais giros, mas transmitiam uma sensação, o material transmitia uma sensação de ser muito melhor do que aquilo que este é. Tipo, o material sai um bocado do sítio, estes brilhantes parecem uma espécie de goma, então não são de todos os meus preferidos. Talvez eu simplesmente não tenha escolhido aquele senhor a melhor qualidade e, se calhar, lá no ebay até existem estes com super boa qualidade, estão a ver? Mas, eu acho que eles são super giros, mas... Uma das minhas cenas super preferidas que eu mandei vir de lá, pessoal, eu fiquei parva com o quão igual a foto é. É esta mala aqui. Esta mala, ela é preta, com glita e depois tem umas cedrinhas. Ela tem uma fivela assim em dourado. Ela tem brilhantes, mas se vocês rasparem em mão, tipo, ok, vocês aí não vão ver, mas não saem brilhantes, tipo, não saem brilhantes. Podia ser aquele tipo de mala com glitter que a pessoa passa a mão e vêem os brilhantes todos atrás na mão, mas isso não acontece. A qualidade é super, super, super boa. Por isso que ela foi, ela é assim, tipo, petit, para a pessoa levar, tipo, sair à noite, jantar uma cena assim e eu adoro o facto dela ser tão brilhante. Eu até fiz um, tipo, um incestorio com ela e ela reluzia por todo o lado, tipo, foi super curioso. Ela é mesmo muito, muito, muito bonita e vocês têm várias cores. Depois vocês têm, eu trouxe a preta, mas vocês têm, tipo, em rosa, vocês têm em cinzento, acho que têm em dourado, portanto, vocês têm várias opções lá. Depois, por último, eu mandei vir estes óculos, eu vou colocá-los, não sei se vocês vão conseguir ver por causa das luzes, mas são estes óculos assim, conseguem ver? Vou andar assim à volta para ver se em algum ângulo vocês vão conseguir ver os óculos. Mas eu mandei vir estes óculos, na verdade, para efeitos de fotografia, porque eu não uso óculos no dia a dia e não ia mandar vir, tipo, no eBay, uma armação de óculos, caso usasse óculos, percebem? Eu queria aqueles rodondos, tipo, mesmo grandes, sabem? Que, tipo, são mesmo, mesmo grandes. Estes aqui não são, não são muito grandes, mas eu curiosamente gostei de me ver com eles e acho que ficam fixos, lá está, para fotos. Digam-me se vocês gostavam que eu fizesse mais hauls deste género, de coisas que eu mandei vir online, tipo, eBay e cenas assim mesmo, super, super, super acessíveis, que eu acho que realmente compensa e que fiquei surpreendida e acho que são achados, porque assim eu até posso continuar nesta coisa de explorar e ver o que é que realmente é fixe e fazer mais vídeos deste género para vocês, até para vos dar sucessões de coisas que são super giras e super, super acessíveis. Mais uma vez, todos os links na caixa de descrição. Não se esqueçam de dar um like neste vídeo, de subscrever o canal, ok? Juntem-se aqui à family e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!